Taffy Taffy Doente? Ah, fala sério! Já pode ser brincadeira esse negócio. Também sem jogar sujo, hein, nojento? Abre logo! Abre logo! E nós só vamos ter razão pra gato comum! Bom, o que estamos esperando? Vamos acordar ela? Isso é sério? Manchite felina. Gatos com essa doença podem transmitir e precisam ficar isolados pelo menos por seis meses. Ela está inconsciente! E o Sr. Perfeitinho pode chegar a qualquer momento! Olhe ele aí! Se o Perfeitinho der 3x pra ela, ela vai ser expulsa da alta sociedade!